Meu nome é Pamela, eu fiz o curso de gestão de e-commerce, né, gestão de marketplace. Pretendo fazer o curso de gerente agora, né, pelo acesso que eu tive aí pela Conschool. Foi um excelente curso, o pessoal, assim, deu um suporte muito legal. Realmente as minhas dúvidas mais pontuais, mais detalhistas, eu tive um suporte bacana, então eu acredito que não para por aí, né. É realmente uma escada, então cada curso que a gente vai fazer não é um degrau que a gente vai subindo, né. Eu acredito que isso, assim como agregou na minha vida, pode agregar na vida de outras pessoas. E eu acredito que o conhecimento retido, ele é morto, né, então o que a gente consegue fazer com aquilo que a gente aprendeu é passar para outras pessoas. Então, da forma com que a Conschool fez comigo, eu gostaria de fazer com essas outras pessoas, trazendo elas para fazer o curso aqui com vocês. Legenda Adriana Zanotto